Abertura 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 Iji Se inscreva no canal. Estou muito, muito feliz e lisonjeada de ter conseguido trazer tanta gente que eu gosto e tanta gente especial pra Bahia. Estou muito, muito feliz e muito feliz. Eu gostaria de transmitir pra vocês um grande abraço, Bahiana. Sejam todos bem-vindos. Sinta-se em casa. Verdadeiramente em casa. Estou muito bem-vindos. Estou muito bem-vindos. Estou muito bem-vindos. Estou muito feliz. 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 Estou muito feliz.